Será que o Natal que conhecemos é exatamente verdadeiro? A palavra Natal significa nascimento. Mesmo que seja uma festa, é comemorado o nascimento de alguém, supostamente o de Jesus. Mas na verdade, segundo a Bíblia, dia 25 de dezembro não é o nascimento dele. A Bíblia não revela a data, mas podemos ter certeza de que não foi em 25 de dezembro. Quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre, cuidando de seus rebanhos à noite perto de Belém. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro. E os pastores, em especial nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite. O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Existe uma boa chance, embora não seja definitiva, que o nascimento de Jesus pode ter sido próximo ao final de setembro. Se Jesus realmente não nasceu no final do mês de dezembro, por que escolheram a data para comemorar o nascimento de Jesus? Para entendermos isso, precisamos voltar aos tempos de Noé. Em uma parte do livro de Gênesis, é contada a vida de Noé. Quando ele começou a plantar vinhas, bebeu de sua plantação, se embriagou e foi visto nu pelos seus filhos. Can, o filho que zombou de Noé, foi amaldiçoado pelo pai. Enquanto os outros dois filhos, Sen e Jafé, que o cobriram durante o ocorrido, foram abençoados. Toda a geração de Can foi amaldiçoada e todos deixaram os caminhos de Deus. Can casou-se com Semiramis. Tiveram um filho, Nimrog. Ele matou seu pai Can e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a torre de Babel e Deus o impediu. Nimrod introduziu o ocultismo e o sistema religioso pagão, que é usado até os nossos dias. Seu tio Sen o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semiramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semiramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas na verdade era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto. E nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro. Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, sociedades secretas. A enciclopédia britânica cita Semiramis como uma personagem histórica a quem se atribui a influência na fundação da Babilônia. É a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Na Babilônia, originaram-se as abominações, prostituições, magias, sacrifícios humanos e idolatrias. Todas as falsas religiões e seitas do mundo tiveram sua origem na Babilônia sob o comando de Nimrod, Semiramis e Tamuz. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por algum animal e seu corpo ficou por muito tempo em cima de um tronco de árvore apodrecido. Quando Semiramis encontrou seu filho morto há muito na floresta, ordenou que todas as mulheres chorassem e jejuassem por 40 dias. E no final desses dias, de acordo com a lenda babilônica, ela espalhou para o povo que Tamuz havia voltado para o céu. Porém, no tronco onde o corpo de Tamuz ficou, havia um galho de pinheiro e este pinheiro foi tido como um símbolo do retorno de Tamuz. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nimrod e Semiramis, que apenas mudaram de nome. O domínio em seguida passou para os gregos e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes. Eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século IV d.C., o imperador Constantino, para agradar aos cristãos, que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tamuz e Semiramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do Menino Jesus. Mas, na verdade, esse menino seria Tamuz, o Deus pagão.